Amores, 6 horas da tarde, eu tô aqui toda briosa nessa hora, dá uma fome, né? Primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que você tá vendo esse vídeo, mas já quero saber se esse tipo de vídeo te interessa e quero saber também de você qual é o horário que te dá mais fome. Eu acabei de chegar na caminhada, tô toda suada, olha a situação do cabelo, meu Jesus amado. Acho que eu vou deixar ele assim pra disfarçar a oleosidade dele, né? E fui na minha caminhada bem rapidão mesmo e o que que acontece? A gente chega morrendo de fome, né? E eu tenho uma super receita pra você que substitui ou o café da manhã ou a janta. Fran, posso usar essa receita no café da manhã e na janta? Pode. Teve muita gente esses dias, eu postei ela no Instagram e o pessoal, Fran, você não usa pão, não usa o pão, tá gente? Não usa o pão de jeito nenhum, até porque a gente tá na roça. Você acabou de ver, você que chegou aqui no meu canal agora, não sabe de nada, eu moro no sítio, aqui no sítio não tem padaria. Então a gente tem que se virar com a panqueca, que é o que eu vou ensinar a receita agora pra vocês. E o que que acontece? Quando a gente tá com fome, não sei se vocês é assim, comenta aqui abaixo se vocês também são assim. A gente quando tá com fome, aí chega, por exemplo, da caminhada, ou levanta de manhã cedo com aquela fome de leão, o que que você faz? Ah não, eu tô com fome. Aí você acaba comendo o primeiro pacote de bolacha, o primeiro pão, tomando o primeiro suco. Por quê? Porque você tá com fome. Então nesse vídeo eu vou te ensinar uns truques que eu faço aqui e super funciona, tipo assim, pra você fazer sua panqueca em dois minutos. É sério, gente, dois minutos você faz, você vai ver aqui, vou deixar de conversar pra te explicar como é que eu faço minha panqueca. E você pode até me perguntar, pra onde que você conseguiu essa receita? Pra você que não sabe, eu tenho a dieta de 18 dias. Eu já falei dessa dieta aqui em outros vídeos e ela tá poderosíssima, mais ainda agora, porque ela tá com mais receitas de suco, mais receitas de chá detox. Eu sou adepta do chá, eu não tô tomando, eu sei que vocês vão falar, Fran, não toma esse chá. Gente, eu não tô tomando chá de hibisco, tá? Até porque o chá de hibisco, pra quem quer engravidar, ele não é muito recomendável. Até a minha médica falou, Fran, tudo com decência e ordem. Então, se você toma demais, que acaba prejudicando a tua vida. Mas lá na dieta de 18 dias, tem um inchaço poderoso. Vou deixar o link da dieta aqui, o primeiro link pra você conhecer essa dieta poderosíssima. É uma dieta, assim, personalizada que vai cair no seu e-mail. Tem muita gente que fala, Fran, eu comprei a dieta e a dieta nunca chegou na minha casa. A dieta não vai chegar lá na sua casa, o carteiro não vai entregar a dieta. O que que vai acontecer? A dieta, ela vem por e-mail. Na mesma hora que você compra, você recebe um e-mail, mandando você abrir pra você já usar. Ajudado muito, igual essa panqueca que eu como aqui, que é com várias receitas que tem na dieta com ovos. Olha aqui minha bacia de ovos, duas, tá? Só pra você entender, duas bacias de ovos. Então, tem muitas receitas com ovos, com abacate, exercício físico. Você que tá aí do outro lado, Fran, eu não consigo fazer uma caminhada. Além de você não conseguir, a dieta de 18 dias, ela disponibiliza pra você grupos de outras mulheres que estão na dieta e que vão te encorajar, tá bom? Fica aqui no link aqui abaixo pra você fazer parte. Se você tá aí do outro lado, que tá tipo assim, borocochou, que não tá com ânimo, a dieta foi toda reformulada, a dieta de 18 dias e agora tá assim mais poderosa. E detalhe, por menos de 25 reais. Você tá me entendendo? O que que é menos de 25 reais? Você não tá entendendo. 23 reais, gente. É muito barato. Eu tenho ela faz um tempão. Inclusive, agora que eu tô tomando umas medicações, que a gente sente mais fome, que eu tô nesse processo de tratamento, ela tem sido, assim, maravilhosa pra mim, porque toda hora eu me recorro a ela. Se também você parte da dieta de 18 dias, que eu vou deixar o link logo aqui abaixo pra você, se você não conhece, pra você clicar e conhecer. E simbora agora fazer o substituto do café da manhã ou da janta. Você pode usar nos dois horários, pode simbora. Já clica aí no joinha, já compartilha essa receita, porque essa receita é das melhores. É topzera e realmente emagrece muito, viu? Vou prestar aqui dois ovos. Como são ovos frescos, tá? Eu nem vou quebrar em outro lugar. Já vou quebrar diretamente aqui na vasilha. Tá aqui. Fran, posso colocar mais ovos? Porque aqui em casa é eu e meu esposo. Pode sim, tá? Principalmente você que é dona de casa, você que é esposa, é bom incentivar sim o maridão. Colocou os dois ovos? Você vem, eu tenho aqui farelo de aveia. Por quê? Porque o farelo de aveia é melhor do que a aveia. Ele tem mais propriedade nutricional, vai ter mais fibra, vai te matar mais a fome quando é farelo de aveia. Então fica dito aqui do farelo de aveia. Você pode substituir pela aveia, pelo amaranto, pela quinoa, tá bom? Fran, posso colocar o polvilho? Com o polvilho, o polvilho é mais calórico, tá? Então usa a aveia mesmo, meu povo, tá? É aproximadamente uma colher, tá gente? Vou colocar aproximadamente 100ml de água. É um pouquinho d'água mesmo que a gente coloca. Vou até colocar aqui no filtro enquanto eu vou conversando com você. Eu uso a água, mas tem gente que gosta de usar o creme de leite, o leite, leite de coco. Gente, tudo é válido, tá? Lembrando que a água é menos calorias. Se tu acrescenta o creme de leite, o leite de coco ou o leite normal, vai aumentar um pouquinho as calorias, tá bom? Vou dar um pouquinho de água e agora eu vou bater. Mas é bater bem mesmo essa misturinha minha aqui. A massa da panqueca é só essa, é só uma pitada de sal, gente. Eu não esqueci aqui do sal. Você pode colocar orégamo, você pode colocar... Vou colocar também que fica delicioso. Gente, aqui ó, pimenta do reino, tá? Só um pingo também. Se você gosta da pimenta mais tradicional, pode colocar também, tá? Isso só isso. E você vai ver como isso aqui fica delicioso e mata sua forma. Já liguei lá o meu fogo. Como vocês estão vendo na panela, agora a gente já vai levar pra cozinhar ali, assar a nossa panqueca. Gente, é só você colocar, ó, na panela, na frigideira que você tiver aí na sua casa, tá bom? O recheio já tá pronto. Eu coloquei aqui uns pedacinhos de carne de lata. Carne de lata aqui que a gente usa é a carne de porco. Bem pouquinho, só pra variar. Aqui tem repolho, que eu já deixo tudo picadinho dentro da geladeira com o tomate. Vocês estão vendo? Repolho, tomate. Porque eu sempre gosto. Ou eu coloco uma cenourinha ralada. Porque o importante é você intercalando o recheio pra que você não enjoe. Porque você vai comer isso aqui, como se disse aqui, vai ser sua vida agora. Então tem pedaços de frango, pedaços de carne de lata, como vocês podem ver. Eu congelo o frango. Assim, eu pego o frango, cozinho o frango e vou congelando vários pedaços. E aí eu vou tirando as porções. Por exemplo, no café da manhã, eu já tiro uma porção de frango. Ou se eu vou colocar só carne de lata, ou se eu vou colocar queijo. Então eu já deixo tudo separadinho pra praticidade, pra sair bem mais rápido. Coloquei aqui um pouquinho de salada, porque eu gosto de colocar salada, que é muito importante também nas nossas refeições, ter aí as verduras, né? E só isso, gente. Aqui você pode temperar a gosto com pimenta, do jeito que você quiser. E se você quiser usar o queijo, também pode. Eu vou colocar o recheio, porque o recheio tá frio, tava na geladeira, né? Então eu vou colocar o recheio agora pra ele dar uma esquentada, pra ficar mais suculenta aí a nossa panqueca. Amores, coloquei uma fatia bem fininha, mas muito, muito fininha de queijo, só pra dar uma liguinha, assim, pra ficar mais apresentável. Mas só com aquele recheio que eu mostrei pra vocês, já dá muita, muita saciedade. O queijo tá derretendo pelos lados. Olha o tamanho, gente. Isso daqui mata muito a sua fome. Eu mesma vou repartir com meu esposo, porque é muita coisa pra gente comer, né? E isso aqui é mil vezes mais saudável do que um pão, tá, gente? Pelo amor de Deus. Olha como ficou boa. Olha como ficou deliciosa. Presta atenção nisso. Presta atenção nisso. Que delícia. Passa aí na casa de vocês, deixa nos comentários. Faça uma semana que você vai ver como a tua vida vai mudar. O teu intestino, questão da barriga. Gente, isso aqui é nota mil, viu? Já deixa o seu like aí, deixa o seu comentário, se você gostou. E agora, dá licença, porque eu estarei jantando, né? Eu ia dizer tomando café. Mas no meu café da manhã também é isso. Às vezes eu só alterno o recheio pra não ficar enjoativo, tá bom? E vale muito a pena você fazer na sua casa, tá? Um cheiro pra vocês. Espero que tenha gostado.